Professor Emílio Virou Lutero, gente eu sou o professor Emílio e você está no programa Opinião Católica, presta bem atenção nesse vídeo para você entender o que está acontecendo e vai servir para você também, porque se você não foi ainda chamado de Lutero ou para te xingarem ou para te elogiarem, com certeza você ainda será, tá bom? Então é isso, gente, antes um avisinho rápido, semana de promoção na livraria do professor Emílio, vai até dia 12 de junho, nós temos livros lá por menos de 10 reais, gente, promoçãozíssima, com desconto de até 60% dos livros, tem até medalha, adesivo, imagem, tá assim, bem sortida a loja, tá bom? Então, entra na minha livraria, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo e entra lá para você conferir, é um monte de título em promoção, só vai até 12 de junho ou enquanto durarem os estoques, então vamos lá. O professor Emílio Virou Lutero, porque tem um pessoal que entra aqui nos comentários e fica assim, Lutero, Lutero, você é Lutero? Então, é bem ridículo desse jeito, né? Então é assim, tem dois tipos de pessoa que eu identifiquei que fazem isso. Os primeiros são os que bancam, os tradicionais, tradicionalistas aí, e os segundos são os bergolianos. Então vamos estudar isso aqui para você entender o que vai acontecer com você também. Para os tradicionais, eu queria recomendar estudar mais, porque eles não sabem o que eles estão falando, coitados, né? Sem falar que tradicional que diz que o Papa é o Francisco, bom, aí eu recomendo assistir todos os vídeos da TV Nacional de Fátima umas 10 vezes para ver se aprende, porque não é possível. Eu falo, falo, falo e explico e continuo falando que o Francisco é o Papa. Está brincando, né, gente? É impressionante. Para os bergolianos, eu digo assim, você está querendo me xingar ou me elogiar? É porque, é assim, o seu Papa Francisco, porque o nosso aqui é o Bento XVI, né? Da Igreja Católica Apostólica Romana, é o Bento XVI. O seu Papa Francisco, vulgo Bergolho, ele é um cara que gosta do Lutero. Ele gosta tanto do Lutero que mandou colocar uma imagem lá dentro do Vaticano, olha aí. Isso aí já faz um tempo que essa imagem está lá, né? Para o meu gosto, é uma imagem feia, gente. Uma imagem vermelha, parece um negócio assim, sabe, do mal, né? Sei lá, a gente passa em porta de loja aí de religião afro, né? Você vê lá umas imagens vermelhas com chifrinho, remete ao inferno. Por sinal, teve uma santa católica que viu o Lutero no inferno sendo torturado pelos demônios para todos sempre, amém? Então, é assim, você está querendo elogiar ou está querendo xingar. De qualquer forma, eu não aceito nenhum nem outro, tá certo? Cuidado, você está indo contra o Francisco. Olha só, você está desrespeitando. Ele gosta do Lutero. Gente, eu não entendo por que colocaram aí na imagem do Lutero um cachecol amarelo, meio creme. Não dá para entender, olha isso aí. Por que colocam isso daí? Talvez para ver que é uma imagem, aquilo lá é o pescoço. Não deu para entender. Para mim é um mau gosto violento, sabe? Eu não gostei. Agora eu pergunto, Bergogliano, você viu o seu Papa aí, feliz da vida? Sorrindo, perto da imagem. Então, para de falar abóbora. E agora para você, que é nosso aqui público, nosso inscrito no canal, deixa eu explicar para vocês, dar mais dados para vocês, porque esse pessoal xarope só fala besteira. Olha, eu não sou Lutero. O Lutero veio com aquela história de só na Escritura. Só valia o que estava na Escritura. Na Bíblia, nada absolutamente a mais. Apesar que ele tirou sete livros da Bíblia. Então, também já não estava valendo a Bíblia inteira. Só que interessa. Vai lá e arranca sete livros. Está certo? Muito bom. Mas acontece que, assim, fora da Bíblia, ele não aceitava nada. E nós aqui aceitamos o magistério da igreja. Nós aceitamos, assim, a tradição da igreja. As revelações particulares que tantos santos e santas tiveram. Claro que não são todas revelações, né, gente? Porque um vidente que chega aí e fala assim, nossa senhora apareceu para mim e sabe de uma coisa? Você está errado. Ela falou que o Papa é o Francisco. O cara que fala isso, uma mulher que fala isso, enfim, uma vidente ou um vidente está errado. É uma aparição que não dá para levar a sério. Porque todo mundo sabe, todo mundo que estuda um pouquinho, você do canal sabe, já mostrei várias vezes, que tem vários erros aí na eleição dele. Ele não é o Papa. O Papa continua sendo o Bento XVI. É por isso que a igreja verdadeira está com o Bento XVI. Está certo? Outra coisa. Nós também aceitamos que nós temos um Papa. É o Papa Bento XVI. É o nosso Papa lá, coitado, prisioneiro do Vaticano, lutando aí, sofrendo, rezando por nós, pela igreja que ficou aqui fora. Mas ele é o nosso Papa. Outra coisa. Além disso, nós também somos a favor dos sacramentos e indulgências. Nós somos os remanescentes da igreja que sobrou da igreja católica apostólica romana. Portanto, você vai vendo, é tudo a ver com a igreja católica verdadeira, com a falsa, não. Nós também não concordamos com o ecumenismo, nem com juntar todas as religiões, nem com mudar a doutrina da Santa Igreja. Aí a coxambra aqui, a coxambra lá, arruma tudo certinho, destrói tudo, né? E depois entrega na mão do anticristo. A gente não concorda com isso. Nós lutamos pela igreja verdadeira, pela tradição, pelo magistério, certo? As escrituras, as revelações, isso daí que nós acreditamos. Bom, aliás, eu queria só dizer pra vocês, então, pra terminar, vocês que ficam aí sempre xingando a gente, para de falar besteira, você é excomungado, é herege, tá numa igrejinha sismática, numa seita sismática, e vem aqui falar besteira. Ah, larga a mão de ser bobo, rapaz. Você é palhaçada. Larga a mão de ser xarope. Olha, gente, tomaram os nossos templos. Isso é verdade. Essa gente tomou os nossos templos, as nossas igrejas. Mas não tem problema, porque a igreja continua nas nossas casas. É isso que tem que entender. Nesse fim de tempo agora, nesses tempos do apocalipse, daqui pra frente, cada vez mais vai acontecer das pessoas ficarem sem igreja. Primeiro porque fecharam com essa coisa, essa farsa, desse negócio que não é verdade. Depois, a outra fase é, você vai ser posto fora da igreja pelas próprias mudanças. Já mostrei ontem o absurdo de missa aí pra Pátia Mamã, Mãe Terra. E depois, no final das contas, depois que mudarem tudo, as igrejas serão fechadas mesmo, até as falsas. Viu o bergoliano xarope? Vai ficar sem igreja também? A gente já ficou sem igreja porque vocês tomaram a nossa igreja. Então, nós somos a igreja remanescente. O que sobrou, a igreja, continua nas nossas casas. E vocês têm aqui a capela da Sagrada Face que o Senhor criou, o Senhor está construindo justamente pra ser esse farol pra vocês, pra mandar a luz. Ó, vem por aqui. Nós estamos indo na direção de Jesus. Olha, vem por aqui, porque o Senhor criou a capela da Sagrada Face pra unir essas capelas todas, essas igrejas domésticas todas. e nós, então, somos uma resistência católica no Brasil. E a capela da Sagrada Face é isso. Então, ela tem a programação dela, tem o canal dela, se inscreva aí, está na descrição do vídeo. Se inscreva lá, porque nós vamos passar, assim, a fazer várias transmissões direto da capela. Estão me pedindo aí pra fazer, inclusive, o Terço da Misericórdia. Agora eu não tenho essa condição ainda, mas quando a capela da Sagrada Face estiver pronta, nós vamos, daqui a pouquinho, gente, com a ajuda de vocês, mas aí um tempinho nós estaremos fazendo os Terços lá, a Via Sacra lá, enfim, inclusive os encontros com Jesus. Então, vamos juntos, vocês com as suas igrejas justamente domésticas, e nós aqui, com a capela da Sagrada Face, junto com vocês, em direção a Jesus, guardando a fé, praticando o Evangelho, em direção ao Senhor que está voltando. Já, já, ele está voltando. Tá bom? É isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado para dar algumas respostas na cara dessa gente quando a gente falar besteira nas redes sociais, e até mesmo aí nas paróquias que estão começando a voltar e as missas, para que você possa se defender. Porque é assim, eles sabem que a gente presta. Então, é qualquer coisa para ofender, para tirar a gente, magoar a gente, e tirar a gente do caminho certo. Mas com a Igreja Verdadeira, isso não cola. Então, passa fora, bergolianos e tradicionalistas fakes. É isso aí, gente. Paz e bem.